O programa Ganhando o Mundo já teve um início há alguns anos atrás, há dois anos se não me engano, se não me falha a memória. E é um programa onde o governo do estado está oferecendo o bolso de estudos aos alunos que são excelentes alunos dentro da instituição de ensino para que eles façam uma viagem para o exterior. Não é o primeiro ano, mas estamos muito felizes porque neste ano o nosso aluno do Colégio Dom Carlos foi escolhido, selecionado na primeira etapa para participar desse programa. Essa seleção foi uma inscrição que foi realizada, selecionamos alguns alunos, foi feito um trabalho com a equipe do Núcleo Regional de Educação que também fez uma visita na escola, fazendo a divulgação desse programa. E os alunos se inscreveram, nós também inscrevemos alguns. E essa seleção foi feita por frequência, notas boas, um bom acompanhamento, também como inspetor e a prova para na mais, que também é muito importante o resultado dela para que seja escolhido. Para nós é uma alegria, uma satisfação e principalmente um reconhecimento de todo o nosso trabalho e saber que nós temos muitos alunos, como o nosso aluno Renato, e que nós podemos ir muito mais, nós podemos ir além do que é o que a gente conhece. Nós ainda temos mais uma menina, que também está em sexto lugar, classificada, do município de Palmas. A primeira classificação que saiu agora foi somente do Renato, do nosso aluno, mas ainda temos três vagas no município. Se por um acaso não forem preenchidas, aí para frente a seleção poderá vir e chegar até a nossa menina ainda. Os nossos estudantes, eles poderão ir para os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Então, ele ainda não sabe para qual país ele irá, mas com certeza qualquer um deles vai ser maravilhoso e de muito aprendizado. Nós ficamos tão felizes que a gente foi na casa do aluno e conseguimos dar a notícia. Os pais também gostaram muito, apoiaram a decisão do filho, que é o mais importante os pais apoiarem. Os critérios estabelecidos é de que ele tenha tirado uma nota boa na prova Paraná+, que ele tenha uma excelente frequência e que tenha notas altas. Então, esses são alguns critérios de ser um bom aluno, de ser dedicado. Então, vale a pena o aluno se dedicar porque tem um bom retorno para isso. O Estado está enxergando os nossos alunos, os bons, porque muitas vezes a gente se atém a trabalhar com os alunos que são os alunos problemas, os que não querem estudar e a meritocracia existe nesse caso. Ele vai receber toda a documentação, passaportes, viagens, é tudo por conta do governo. Também terá uma ajuda de custo de R$ 800,00 por mês que ele ficará no exterior, para gastos pessoais dele. Lá ele vai ficar numa host family, que é uma casa familiar que eles têm por lá, que as pessoas de lá já estão acostumadas a receber esses estudantes. E terá seis meses frequentando o segundo ano do ensino médio, que é o ano que ele estará no ano que vem. Ele frequentará o segundo ano do ensino médio no exterior por seis meses. Após os seis meses, ele retorna. Agora, de início, ele vai começar a fazer cursos de inglês, para que ele consiga entender e, principalmente, poder dialogar com as pessoas em inglês no exterior, nessa segunda língua dele. Também agora começa toda a documentação. Tem a fase de levar a documentação que já foi mandada para o núcleo regional, encaminhada, passaporte, tudo que será feito a partir de agora, será feito com o pessoal do núcleo regional. As nossas gerações ainda têm um futuro lindo pela frente, precisa ser trabalhado, olhar para os nossos alunos bons, e que a expectativa nossa é de melhorar cada dia que passa, que eles consigam entender que a educação é o futuro. E é isso que a gente precisa, incentivar os nossos alunos. Sou o Renato de Campos Chechonque, tenho 15 anos, estudo no Colégio Dom Carlos, na primeira série. Estou me sentindo ótimo e gostei muito, fiquei muito feliz por ter sido convocado. E vai ser uma experiência ótima, espero trazer muita experiência do exterior, espero trazer uma nova cultura para Palmas. Acreditem que o estudo transforma, o estudo transforma mesmo. Mas eu espero que eu me adapte bem lá, espero trazer muita experiência para Palmas. Eu já estou pesquisando cultura, as escolas que a gente, em alguns países a gente pode escolher o que a gente estuda, bem legal. Também vamos começar o curso de inglês, mas ele ainda está bem básico o inglês. Tenho o sonho de ir para o exterior para estudar fora e agora eu estou realizando esse sonho. Tchau, tchau.